Música É invasivo utilizar o teste do polígrafo no processo de recursos humanos? Muitas empresas, muitas vezes, pensam em utilizar testes do polígrafo no processo de recrutamento de recursos humanos, quando pensam em contratar um novo candidato. No entanto, muitas vezes pensam ou têm a ideia que estes testes podem ser muito invasivos. Obviamente, um teste do polígrafo de pré-emprego vai questionar de forma aberta se o candidato foi honesto com respeito à informação que deu no seu currículo e nas entrevistas que deu à empresa. No entanto, um candidato que não inventou um currículo não tem nada a temer, não é? O processo também é completamente transparente, é dizer, o candidato sempre participa no teste, sempre participa em todo o processo do teste do polígrafo. Nenhuma decisão vai ser tomada sem a contribuição ativa do candidato, é dizer, sempre pode explicar certa informação que tem no currículo. Os exames de polígrafo em recursos humanos, na fase antes de ser contratado, servem para validar e certificar a informação que foi dada de forma voluntária pelo candidato. Isso o candidato cumpre com todos os requisitos contratuais e políticas da empresa. Este instrumento de verificação é essencial para as empresas que têm que assumir consequências cíveis ou legais dos seus funcionários. Como estas empresas têm que assumir essa responsabilidade legal ou cível, também deve ter um instrumento para, de certa forma, proteger-se de forma antecipada de algum candidato que poderia vir a ser um problema para a empresa. sobretudo quando esse candidato já demonstrou ter certos problemas que poderiam, no desenvolvimento da sua função, causar problemas à empresa. Em resumo, o processo é voluntário, requer a participação ativa do candidato ao trabalho e as perguntas são conhecidas antes de realizar o teste. Portanto é uma questão que se deve tomar em consideração. Pode haver empresas que têm que assumir responsabilidades muito sérias e essas empresas têm todo o direito, de certa forma, de se proteger das consequências negativas que poderia ter um funcionário que possa causar problemas à empresa. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, podem nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, subscreva o canal, subscreva o nosso canal e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Subscreva o canal.